Tem que... É. É isso. Aí é só vir aqui e botar a estátua aqui tranquilo. Sem muita dificuldade. Se você for mongol... Se você não for mongol, você vai conseguir fazer isso aqui tranquilo. E se você por um acaso chutar essa estátua muito longe... É só você... E ela cair... Não cair em cima da estátua, né? É só você vir aqui nesse elevador. Se você se aproximar dele, ele vai descer. Se você se aproximou do elevador, ele vai descer. Aí você bota a estátua em cima dele, leva ela lá pra cima... E depois bota ela lá embaixo, em cima da outra de novo. Tô explicando o bagulho totalmente desnecessário. Mas foda-se. Aí. Seixo. Você conquistou um troféu. É mesmo? Ah é, porque da outra vez eu zerei essa... É, é. É, eu zerei isso aqui sem upar nada. Bem rápido. Só pra poder zerar. Só pra poder fazer o dedo lá do meu. Tá aí. A gente upou completamente a nossa... Como é que é a nossa porra aí? A gente upou completamente a nossa vida. Não vai vir mais Gorgonai durante o jogo. Falou? Agora as caixas que viriam Gorgonais futuros... Vai ter o que? Vai ter orbe. Ou seja... Melhor pra gente. Tá, vamos lá. Acabou, capiranha. Porra, vou me estressar com você. Vou esquentar a cara contigo. Você precisa chegar aqui rapidamente. Eu posso te ajudar. Nós podemos salvar Athens. Mas você tem que correr. Aí sem motivo nenhum... Tipo, foda-se. O jogo vai decidir botar um timer nessa parte aí. Pra gente salvar essa piranha. Então a gente tem que ser rápido. A gente tem um minuto pra salvar essa galinha. Não é isso? Olha só. A gente tem que tomar cuidado com esses negócios aí. Porque se... Ele está carente lá embaixo. A gente vai ter que subir tudo de novo. E aí fodeu, né? Aí já viu. Aí vocês vão perder tempo pra cachorro. Eu sempre cheguei nessa parte. Ela fala... Acho que era isso, né? Acho que é isso que ela fala. Pega-me, Kratos, por favor. Só vem aqui bem rapidinho. Ela vai ficar pedindo a Rego. Pula na corda ali. Ô, rapaz! Jurei que eu tinha passado direto da corda. Kratos sete em movimento. Os eventos que iriam levar à sua desfile. Vocês entenderam ali o duplo sentido? Ele caiu. Ele vai cair de novo, então. E quando o oracle olhou na sua alma, ela viu uma espécie, como um homem. Lógico, lógico, sem ver a mulher. Lógico, lógico, sem ver a mulher, sem... Ele vai cair de novo, Kratos. Ele não fazia. Ele vai cair de novo. Ele vai cair de novo. Por que os deuses? Por que a Athena iria enviar um tipo de você? Estou fora da minha cabeça! Escolha seus inimigos corretamente, Kratos. Sua força bruta só não será suficiente para destruir Ares. Só um item no mundo que te permitirá derrotar um deus. A caixa Pandora, que está longe das paredes de Atenas. Escolhidos pelos deuses através do deserto, para o oeste. Mas se alerta, Kratos. Muitos foram procurando a caixa Pandora. Ninguém voltou. Como é que ela não é aquilo ali? Aquela merda ali, como é que ela não? Você tirar uma estátua de cima da outra. Ou não. Bota a estátua mais ou menos ali, depois daquelas pedrinhas no chão. E aí, pula nela. Dela você pula para cá. De cá você pega os seus orbs e rala. Nada aqui não, né? Só essa acrobacia minha. O que tem aqui atrás? Nada. Que viagem. O que você tem para me dizer? Pô, na CGI você... CGI, ó. É, na CGI. Na CGI você era até... Você era até comível. Mas aqui você parece ter um monte de bloco junto, olha lá. Nossa, está muito lego isso. Puta que pariu. Porra. Você está maluco. Se você bater o poeta para o oráculo, você é bem vacilão, papo. Você é bem sem noção mesmo. Olha só. Vou acabar o vídeo por aqui. Mas antes, vamos subir lá em cima. Porque subir lá embaixo até hoje. Estão tentando descobrir uma forma de fazer isso. Essa proeza. Mas já subir lá embaixo diversas vezes. Próxima vez que eu estiver fazendo isso eu mostro para vocês. Olha só. Vamos subir aqui nesse... Como é que é isso aqui? Essa montanha, né mano? Vamos subir aqui na montanha. E aqui vai ter um negócio. Olha só aquela ponte lá que foda, ó. É que vai ter isso aqui. O que é isso aqui? Que baboseira é essa aí? Que baboseira é essa aí? Você não está certo se é o significado ou o propósito. Ah, não tenho certeza do significado. Não, eu sei qual o significado. Eu sei. Mas será que você sabe? Ahem. Uma estátua de Athena. Ela não está respondendo as suas preces. Ou rezas, né? Lógico que não. Só fala comigo quando é conveniente. Puta que... Tá faltando uma pena. Só isso que eu devo falar pra vocês. Tá faltando uma pena. Só isso que eu devo falar pra vocês. Caralho, como é que tá faltando uma pena, mano? Sabia que eu tinha esquecido com a casa. Caralho, eu não sabia onde é que essa pena tá, mano. Eita, caralho. Tá faltando uma pena. Será que tá faltando uma pena mesmo? Vamos descobrir isso no próximo vídeo. Ah, tá faltando uma pena sim, pô. Esqueci. Caralho, clã. Que mole que eu dei. Que mole que eu dei. Eu já volto. É bom que eu mostro aqui como é que funciona. Eita, caralho. Não pode ficar aqui muito tempo, não. Que pariu, vai tomar no meu cu. Sou muito imbecil, caralho. Vai se foder, meu Deus do céu. Como é que eu deixo a merda dessa aconteceu? Um bagulho tão imprevisível do nada. Pô, esqueci, cara. Fazer o que eu esqueci. Mas não pode esquecer não, cara. Você é a pessoa que vai ganhar essas cabeças aí pro mundo futuro. Você não pode deixar. Pô, aqui é um erro desse trabalho, não. Então vamos fingir que nada aconteceu. Vamos aparecer aqui já, ó. Aí, voltei. Olha só. O que acontece? Eu esqueci que aqui... A gente tem que voltar... Mais ou menos hoje a gente salvou essa gança. Caralho. Aí... Porque aqui tem uma pena. E essa era a pena que eu tava esperando pegar lá. Quer dizer... Não. Vocês vão entender. Por que que tá faltando uma pena? Porque... Eu estranhei não ter o meu upgrade. Não teve meu upgrade porque meu upgrade tá aqui, ó. Essa pena aqui. Pronto. Ainda bem que foi essa pena aqui perto, né? Aí... Eu sabia que eu tinha esquecido alguma pena perto. Foi até bem rápido pra eu me lembrar qual que foi. Quando sou uma pessoa que fica... Achei que eu ia morrer. Caralho. Ouviu um crack, mas foi só a gata aqui. Achei que era o pescoço do Cretos quebrando. Mas depois desse erro aí, eu peço desculpas a vocês. Ou não, também. Que se foda. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e comentário aqui embaixo. Ou compartilhar com seus amigos e sua família. E a gente se encontra no próximo vídeo, belezinha? Foda-se. Valeu, falou e até mais. A gente se despede aqui no Suicide Buffs. Bluffs? Buffs? Saru? Tanto faz. Acabou. 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 Fabá. Nota parte. Até mais. Acabou.